Olá pessoal, eu sou Luiz Garcia, sou educador figurinista aqui da Fábrica de Cultura de Santos e hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês falando sobre uma coisa um pouco polêmica, que talvez vocês não gostem muito, porque eu sinceramente na minha infância, quando eu ouvia falar sobre isso assim, eu até tremia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre matemática. Você deve estar se perguntando, ah, Fábrica de Cultura, Arte, porque vamos falar de matemática. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um processo de desenvolvimento da cenografia do Projeto Espetáculo e para isso eu tive que cair numa questão matemática, que é a seguinte, a escala. Vocês sabem o que é escala? Procurei aqui no Google e achei uma resposta bem rápida e prática para o que é escala. Vou ler aqui para vocês. Escala é uma relação matemática entre o que é reproduzido em uma determinada representação e aquilo que corresponde a um objeto real. Qualquer objeto pode ser relativizado de maneira escalar. E daí, o porquê eu estou vindo apresentar a escala e falar sobre o processo criativo do Projeto Espetáculo. Agora eu vou pôr no papel um pouco das minhas ideias para a cenografia do Projeto Espetáculo, para apresentar para o grupo de aprendizes e educadores que compõem o projeto. E para isso eu vou ter que representar o palco lá da Fábrica de Cultura de Santos. E daí eu vou passar algumas especificações sobre esse palco. Esse palco é como se fosse um quadradão, bem grande. Então ele tem 10 metros de largura por aproximadamente 10 metros também de profundidade. E daí, nesse quadrado de 10 metros por 10 metros, ele tem uma rampa de acessibilidade que tem 2 metros de largura e ela vai quase até o final do palco, a subida dela. Ela para com 1 metro e meio antes do final do palco. E daí, como eu vou fazer essa representação de 10 metros por 10 metros em uma folha de sulfite? Para isso, eu vou usar a escala, que é esse termo matemático que eu acabei de apresentar para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 10 metros e vou transformar ele em 10 centímetros. Entenderam? Então, cada metro desse palco lá da Fábrica de Cultura, para caber nesse meu papel, nessa minha sulfite, eu vou transformar ele em 1 centímetro. Então, agora eu vou fazer essa representação no papel e no final do vídeo, eu quero ver se vocês acertam. Conseguem adivinhar que escala é essa que eu estou usando para representar o palco aqui nessa folha de sulfite? Vamos ver se vocês acertam a escala? Então, pessoal, vou começar aqui meu desenho. Eu vou pegar um lápis, peguei um lápis 2B aqui e uma régua. Vou tentar fazer um desenho bem rapidinho aqui, né? Para a gente conseguir representar esse palco aqui da Fábrica de Cultura. Eu marquei o centro da folha de sulfite, daí joguei 10 centímetros para um lado, joguei 10 centímetros para o outro, e agora vou no meio da folha novamente, jogo 5 centímetros para cima, jogo 5 centímetros para baixo também, e fiz uma marcação aí para eu me orientar, basicamente para eu conseguir fazer esse quadradão do palco sem usar nenhum esquadro, nem transferidor. Vou fazer aqui só usando a régua mesmo, daí subi do meio, 5 centímetros para cima, 5 para baixo, fechou, risquei meus 10 centímetros. Foi uma lateral, agora eu vou aqui para a outra lateral da folha e risco já onde eu já tinha marcado, mais 10 centímetros, e fechou. Agora eu já tenho a lateral também, já tinha marcado aqui o meio, vamos lá, posicionar a régua e passa o lápis mais 10 centímetros. E só falta aqui o fundo do nosso palco. Aê, vamos fechar a nossa quarta parede aqui. Beleza? Então é isso, está tudo fechadinho, o que eu vou marcar aqui? Eu vou marcar a rampa de acesso. Lembra que eu falei que tem uma rampa? E é uma rampa ótima, porque ela é uma rampa inclusiva, você consegue passar com uma cadeira de rodas aí. Então, é um, uma rampa de acessibilidade, ela tem 2 metros de largura, e ali no finalzinho dela, ela faz um corredorzinho de 1 metro e meio no palco. Vou marcar esse 1 metro e meio aqui. Isso, 1 metro e meio, e vou marcar o 2 aqui na sequência, para fazer o finalzinho do nosso corredor. Aê, foi, marquei, marquei embaixo, vou fazer uma marcação aqui no meio, né? Opa, fui marcar, não, é, é 2, é 2 aí, essa marcação é 2, que é a largura da rampa, quase que eu marquei errado aí, mas voltei, marquei certo, vou descer aqui, e fazer a nossa rampa de acesso para o palco da Fábrica de Cultura de Santos. E aí, tá a nossa rampa, com 2 metros, por 1, e meio. É isso aí. que dá para dar uma diferenciada, eu vou dar uma pintadinha aqui nela, para ela ficar numa corzinha um pouco diferente, para saber que é um nível. e daí ela tem uma distância de 1,5 da parede do fundo, ela tem 2 metros de largura, e tem 8,5 de profundidade. Então, é a nossa rampa de 2 metros por 8,5. Agora eu vou fazer as marcações aqui, para marcar o quanto isso representa, né, por exemplo, aqui a rampa, fiz a setinha, daqui até aqui, 2 metros, que é a largura. Daí, eu vou fazer, daqui até aqui, 8 metros, de boca de cena. Agora vamos fazer, a profundidade aqui, do nosso palco. Profundidade do palco, risquei, são 10 metros, no total, setinha de um lado, setinha do outro, e 10 metros. Fundo do palco, também tem 10 metros, igual a frente, então, vou fazer aqui, esse vãozinho, que sobra da rampa, porque esse vão, vai ser importante, para mim, o espaço do ciclorama, do ciclorama, ou rotunda. Então, eu já vou deixar, esse espaço, e é isso galera, aqui a gente tem, um desenho simples, da planta baixa, do palco, da fábrica de cultura, de Santos. E aí pessoal, chegamos aqui, ao grande final, e vamos ver, se você acertou, qual é a escala, desse desenho, que eu acabei, de fazer aqui, para vocês. vamos lá, em 3, 2, 1, aqui a resposta certa, a escala, é de 1, por 100, tá? E aqui está escrito, a cada 1 centímetro, vale, a 100 centímetros, e essa, é a fórmula, da escala, escala, é igual, a, Dzinho, dividido por D, Zão, sendo que, Dzinho, é a representação, e o D, é o tamanho real, ou seja, a cada, 1 centímetro, que é a representação, equivale a, 100 centímetros, que é o tamanho real, do nosso palco, ou seja, a cada, 10 centímetros, do desenho, são 10 metros, de palco, que a gente tem. Belezinha? Espero, que vocês tenham gostado, e que vocês sintam mais prazer agora na aula de matemática de vocês. E obrigado a todas, todos e todes, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau,